Bom, nós vamos fazer um rabo de cavalo no cabelo dela, tá? Agora, pra prender esse rabo, assim, eu peguei um elástico, pode ser esse de silicone mesmo maior, coloquei um grampinho em cada extremidade. Aí eu peguei um monte de fita de várias cores, bem colorida, de preferência uma cor que não tem nada a ver com a outra, e amarrei tudo num elástico, outro elástico aqui em cima, tá? Eu vou pegar um desses elásticos, um lado do grampo, e vou passar. Um lado aqui, tá? Aí eu vou puxar a outra extremidade, em volta do rabinho. Eu venho parar aqui do outro lado, eu vou prender aqui. O grampo ficou aqui, o outro grampo ficou aqui. E as fitas estão aqui. Vamos cobrir o elástico. Elástico aqui com mais um grampinho, tá? Não esqueça que é pra enrolar do um lado, as duas mechas do mesmo lado, e cruzar pro outro, ó. Um elástico de silicone. Mesmo que sobrar fita, você pode deixar que fica bem bacana essas fitas sobrando aqui, ou você corta se preferir. Vamos fazer mais uma aqui, só que essa nós vamos fazer uma trancinha de três mechas, usando a fita como uma terceira mecha. Vai colocando, ajeita a fita de forma que ela não fique dobrada. Se você jogar ela assim, olha, ela vai ficando mais aberta. Ó, dobra, dobra. Ao invés de trazer ela assim pra ficar toda fechada, dobra assim, ó. Que ela fica mais abertinha, aparece mais. Que ela fica mais aberta. Que ela fica mais aberta. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem o nosso rabinho de cavalo, super mega colorido. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe os vídeos lá pra mim, por favor, ajuda o canal. E um beijo, até a próxima.